Música Hoje sábado está de volta direto de Aure Flama. Nosso programa invadiu uma fábrica que confecciona roupas em tamanhos especiais. Vamos conhecer a Dulce e as histórias curiosas da carreira de uma modelo plus size. Você sempre teve esse perfil um pouco mais gordinho? Sim, sempre. Desde infância? Desde pequenininha. Mas você sempre lidou bem com isso ou não? Não, eu não me aceitava, sofria bullying, até que pouco tempo surgiu a oportunidade de trabalho. Então aí eu fui trabalhando e fui me aceitando mais. Música Como é que a professora do ensino infantil e fundamental virou modelo? Então, é que no caso assim, eu não focava tanto no trabalho de modelo, só tirava algumas fotos na cidade mesmo e assim, eu fui fazendo a faculdade, aí depois eu fui me interessando. Um colega meu mesmo de faculdade que começou a dar essa ideia pra mim. Como é que foi o seu primeiro trabalho como modelo? Foi numa feira do vestuário aqui na cidade. Aqui em Aure Flama? Isso, aqui em Aure Flama. E como é que foi? Como é que foi? Como é que você se sentiu? Na verdade, foi assim, foi que uma modelo faltou e eu entrei no lugar dela. Então foi assim, foi um desfile e foi tudo novo. Eu não conseguia nem olhar pra frente, era muito vergonhosa. Mas aí foi, todo ano teve, né? E eu fui participando. A modelo magra vive uma ditadura. Ela não pode comer isso, não pode aquilo, cheia de restrições. Como é que é a vida da modelo plus size? É quase a mesma coisa. Que nem assim, na agência eles pedem um perfil. Que nem eu entrei com esse perfil e eu tenho que continuar. Todo ano, inclusive o mês passado eu fui. Eles medem altura, cintura, busto, tudo. Então o cabelo não pode cortar. Então você tem que manter, não pode engordar e nem emagrecer também. Tem que manter. E daqui a pouco, hoje sábado, vai voltar a falar de moda plus size. E direto de uma confecção de Aure Flama. Mas agora vamos continuar o nosso bate-papo com a Giovana, no De Carona com os Ani. Que gordinha linda, olha que doçura, ela é por excesso de gostosura. Ai, 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 meu Deus, ai meu coração, que fofinha, delícia, que impressão. Você já participou do Miss Brasil Plus Size, é isso? Sim. Como é que você chegou lá? Em junho de 2012 ou 2013, já faz um tempinho. Eu tava muito, muito pra baixo, muito pra baixo. Ai eu tava pesquisando algumas coisas sobre moda plus size. Ai eu vi lá, né, faça sua inscrição, tudo. E eu fui selecionada no estado de São Paulo pra representar essa tuba. Quando eles mandaram uma informação pra você, você foi selecionada pra participar do concurso de Miss. O que que você sentiu? Ai eu chorei. É, lembrei de muita coisa, porque quando a gente passa por uma infância, assim, geralmente as primas mais magras, vamos brincar de desfile? Ah não, você não, você é gorda. Eu ficava sentada. Ai no dia que eu entrei na passarela, eu lembrei, Ah, eu posso sim. É muito bom, foi muito bem. Geralmente as primas magras estão todas barangudas hoje. Não tô dizendo que é do seu caso, que eu não conheço as primas. Aí abre o desfile com todas, desfilando, né, com a camiseta dos patrocinadores. Depois moda praia, eu desfilei com o maiô. E depois uma roupa de gala, que é o final. E pra minha surpresa, eu fiquei muito feliz, porque eu ganhei muita pontuação no Miss Empatia. Ah! Sem sorrir, não posso fazer nada. Olha só. Aí eu fiquei muito feliz. Não fiquei entre as cinco classificadas com a premiação, mas eu fiquei muito feliz por ter voltado com uma experiência que foi pro resto da vida. Você participou do Miss Brasil? Isso, a classificatória é São Paulo. Ah, e daí lá você foi Miss Empatia? Sim. Ah, mas gente, olha aqui. Eu tava muito radiante, né, então eu acho que transparecia isso. Ganhando a Miss Empatia do Miss Brasil na seletiva São Paulo, você tinha portas abertas pra continuar na carreira de modelo. Por que você optou por não ser modelo? É que é assim, patrocínio é muito difícil, você entendeu? Eu cheguei a fazer fotos, fiz alguns desfiles, mas não eram remunerados, eu precisava de patrocínio. E aqui em Aracatuba eu ouvi muito não. Você chegou da pessoa e falou assim, eu preciso de patrocínio, e a pessoa fala, ah, não, você é gorda, não vou patrocinar. Isso aconteceu? Sim. Gente, mas que mentalidade é essa? Aconteceu. Eu falei assim, ah, mas se fosse assim pra uma, uma missa, uma coisa mais, né, como se não tivesse glamour o nosso concurso. Tem a pessoa que é gorda, mas tem vários problemas de saúde, e tem a pessoa que tem uma gordura, mas é saudável, que é o seu caso. Sim. Você fez exames? Gente, ela fez exames. Recente. E eu não tenho nada, nem triglicérides alto, nem colesterol alto, nada. Eu tô muito bem e muito grata também por isso. Saúde de criança. Muito bom, nossa, eu tô muito feliz por isso. Você é rato de fast food? Não gosto. Não? Solta sorvete, nossa, é o melhor. Mas eu não como. Fazem cinco anos que eu não tomo refrigerante. Meu Deus. Fim do ano, cinco anos, eu não tomo refrigerante. Eu consegui ficar dois meses sem. Eu fui provar a famosa, né, e parecia assim que o gosto já ficou intragável. Eu não tomo mais. Quando ela passa é uma loucura. E depois do intervalo tem a chegada da Giovana até a casa dela. Está imperdível. Tem o charme de invejar. Fofinha, delícia, que tentação. Nossa, que...